Os moradores do bairro Novo Milênio, localizado na zona sudeste de Teresina, não tem mais sossego. Tudo porque as casas estão sendo invadidas por arrombadores. A dona Isabel, que trabalha como cozinheira, reclama do aparelho de TV que foi furtado. A senhora está com medo, não é? E muito medo, porque esses meninos, dentro deles de menor, eu já sou vítima deles. E agora que a gente ficar de maior, estão pior ainda, porque não só eu, mas quase todo mundo nesse conjunto aqui é vítima dessa família. A gente não tem sossego. De sábado para domingo foi na casa do meu vizinho, no domingo foi na minha. Segunda-feira, de inverno, não são todos os santos. Eles são o terror daqui de entrar nas casas. Ninguém não pode dormir porque acorda de manhã, as casas estão arrombadas, não pode sair para ir para lugar nenhum, porque chega, as suas casas estão arrombadas. A casa da dona Isabel foi invadida no último final de semana. Os bandidos planejaram toda a ação criminosa, porque conhecem a rotina das vítimas. Após os furtos, os arrombadores esqueceram esta faca, uma bainha, um par de chinelos e roupas manchadas de sangue. Eu quero de volta a minha televisão, meu celular, a caixa de som do meu marido e tudo, e principalmente segurança. Situação parecida é do Ronilson. Ele diz que teve a bicicleta do filho furtada. A gente tinha um costume até de sair dia e domingo, mas por conta disso a gente não vai mais. A gente vai ficar em casa temoroso, né, porque volte a acontecer isso novamente. Quando foi que o senhor percebeu que a sua casa foi invadida pelos dois? Quando minha esposa acordou pela manhã, ela viu logo o portão aberto e anunciou, né, dizendo que o portão estava aberto. E logo viu a cerca mexida e percebemos que alguém tinha entrado. Samuel, de apenas nove anos, quer reaver o objeto que ele tanto gosta. Eu quero que pegue a polícia para prender eles. Para tentar achar a sua bicicleta, né? Os crimes continuam acontecendo e, segundo a denúncia, são cometidos por dois homens, o Tripa e o Samuel, que continuam soltos. De acordo com os inúmeros boletins de ocorrência, eles aparecem nestas imagens. Os dois tentam furtar outros objetos. A polícia militar diz que vai intensificar as rondas ostensivas. Nós intensificamos as rondas, fazemos alguns PBs na localidade e temos a nossa tática, né, a tática e os módulos que estão todas empenhadas nesse trabalho de intensificação do trabalho ostensivo, para dar segurança à nossa sociedade.